Olá, salve Maria Imaculada! O destaque negativo desta última semana certamente vai para a pastora que apareceu nas redes sociais pedindo para o povo dar 10% dos 600 reais de auxílio. E também, claro, clamando para as pessoas convencerem os parentes a dar os 10% dos 600 reais deles. Olha só que situação, gente! Que situação vergonhosa! Que coisa absurda! Absurda! O pobre já não tem o que comer desempregado, desamparado em uma situação de calamidade, com a geladeira vazia em casa. Muitas pessoas tentando ver o que conseguem os grupos de solidariedade por aí, nos grupos da Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica ajudando muitas pessoas com o que comer, com o que vestir, com questões de saúde. A Santa Igreja Católica ajudando. E pessoas, claro, também se organizando na medida do possível aqui em São Paulo. Donos de restaurante fornecendo marmiteques para as pessoas de rua, fornecendo marmiteques para os mais pobres. E você tem, do outro lado, um grupo de pessoas aí, utilizando o nome de Deus, nesta época, para tirar o pouquinho que os mais pobres possuem. Olha só a situação, gente! Vejam só, analisem comigo! Analisem a situação deprimente que está acontecendo neste momento. Muitas pessoas não têm o que comer. Muitas pessoas estão com a geladeira vazia em casa. Muitas pessoas estão desamparadas, estão por aí, tentando ver o que conseguem para levar para casa, para alimentar o seu filho, que não está indo mais às escolas, local onde fazia a única refeição do dia. Que era a merenda. Merenda, muitas vezes, um pão com salsicha e suco de maracujá, ou boaxa, água e sal e um leite lá de... um leite em pó, que dão para as crianças. A refeição de muitas crianças ao dia, principalmente aqui em São Paulo, é a merenda. Coisa que não está mais ocorrendo. E daí as pessoas estão precisando de ajuda, estão procurando os locais aí de ajuda. muitas pessoas estão se mobilizando neste momento, muitas pessoas, inclusive emocionadas com este momento, estão dando o possível para ajudar os grupos de caridade, para ajudar a Santa Igreja Católica, porque o número de pessoas que está pedindo está aumentando. Está aumentando. Por exemplo, o chá do padre está aumentando cada vez mais as filas. Outros locais, por exemplo, que você vê pessoas mais humildes, o bom prato, a fila está cada vez maior, porque as pessoas não têm o que comer. Em locais, por exemplo, que os vicentinos fazem missão, os vicentinos que fazem um trabalho maravilhoso, filas e mais filas. As pastorais, que ajudam as pessoas mais carentes, também estão arrecadando alimentos, estão organizando, estão tentando levar um pouco de solidariedade nesse momento muito difícil, muito difícil, com uma crise devastadora. Devastadora. Esse é o nome. Devastadora. Pessoas que mal comiam um prato de arroz e feijão, agora não têm mais o que comer. Não têm. Pessoas que tinham filho na escola também, não vão poder levar mais seus filhos na escola, a escola está fechada. Não têm merenda. E o que essas pessoas vão fazer? E aí aparece essa senhora pedindo para que o pobre dê 10% do auxílio que ele recebeu. É um absurdo. É um absurdo, gente. É algo muito triste. Não existe outra palavra. É tristeza. É tristeza. Quando eu vejo uma coisa dessas, me bate uma tristeza. É. E eu vejo que, neste momento, aparecem pessoas dispostas a ajudar, pessoas dispostas a fazer a diferença, a Santa Igreja Católica ajudando as pessoas com alimentação, com roupas, com questões de saúde, com questões de higiene, tentando ajudar as pessoas mais humildes. É. Nesta época, principalmente, agora vai começar a esfriar aqui em São Paulo. Em maio vai começar o frio. E o frio aqui em São Paulo, no centro da cidade, é muito dolorido. Isso eu falo para vocês. Inclusive, a cena que produz toda essa questão do frio. O frio produz algo que é de cortar o coração, que são as pessoas que ficam no centro da cidade. Nesta vez, com certeza, o número de pessoas vai aumentar. Porque muitas pessoas não tiveram como pagar o aluguel e estão sendo despejadas. Estão sendo, no caso, colocadas para a rua. Principalmente as pessoas que moram nas periferias aqui em São Paulo, nos bairros mais humildes, nos lugares mais carentes, nos lugares assistidos. As pessoas não têm. Às vezes, moravam em um barraco que mal cabia à família e agora não conseguem nem pagar o aluguel do barraco e vai morar na rua. É uma situação de calamidade. E quem estará lá na linha de frente para ajudar, para tentar amenizar essa cena, é a Santa Igreja Católica. São os católicos que estarão lá através dos grupos, as pastorais. No frio, eu vejo muita gente se organizando. Muita gente se organizando mesmo. A Santa Igreja Católica vai na linha de frente. E muitas pessoas, vendo o exemplo dos católicos, até pessoas que não são católicas, começam também a ajudar as outras pessoas. Começam a levar um pouco para quem tem fome. É isso que está acontecendo. É isso que manda a caridade. A caridade é para amenizar o que o miserável, no caso, está necessitando. É para amenizar a miséria. É para amenizar com pouquinho. Inclusive para ajudar as pessoas que fazem a própria caridade. Ajudar as pessoas a se converterem. Dar um pouquinho do que você tem para ajudar o próximo. Para ajudar as pessoas. E não para ajudar o bolso de certas pessoas que têm interesses nesse momento. Que está cheio de gente querendo levar vantagem em cima desse auxílio. Tem até golpe. Golpe em cima do auxílio, gente. É golpe em cima de golpe. A população não aguenta mais. A mulher aparecendo. Me dá 10% aí desses 600 reais. Porque Deus mandou você me dar esses 10%. Deus fez com que aparecesse esses 600 reais e que você me dê esses 600 reais. Ah, no caso também. Não contente com os 10% que você vai me dar do seu bolso. Convença seu marido, seu filho, seu amigo a me dar também os 10%. É. Triste, gente. Triste. Triste. Situação complicada. Lamentável. É. Não, 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 não satisfeita, é, gulosa. Ela quer que ainda o marido da mulher, o filho ou alguém aí dê os 10% também pra ela. Gente, é surreal. É surreal. É. A caridade, gente, está sendo atacada todos os dias. Esse tipo de pensamento ataca a caridade. ataca a caridade. Opa! Porque o pouquinho que essa pessoa vai receber, o mínimo, o mínimo mesmo, que é esses 600 reais, que é o pouquinho, é pra tentar fazer uma compra no mercado e não vai conseguir comprar muita coisa porque 600 reais, no caso, você consegue malemar, fazer uma despesa para o mês. Principalmente agora que os alimentos dispararam o valor e cada centavo para as pessoas mais pobres faz a diferença. Isso que nós temos que colocar na cabeça. Para as pessoas remediadas, para as pessoas que têm condições, não faz diferença. Mas para o mais pobre faz diferença, sim, o aumento que seja de centavos. Porque de centavo em centavo que ele completa um real, dois, três, assim por diante. Então, é muita, é muita cara de pau. Ah, não, me dá os 10% aqui para a minha denominação, para a minha seita. Né? Não, esquece aí. Né? Gente, é cada absurdo. É gente tentando lucrar com o desespero alheio, com a aflição alheia. Né? Muitas pessoas estão desesperadas. E o que que vai acontecer daqui para frente, o que eu temo, é o aumento também de suicídios. Esta pandemia também vai aumentar a questão da depressão nas pessoas. As pessoas não podem sair, ficam lá, aglutinadas. As pessoas, inclusive, nesses locais mais carentes, como eu falei. O que que vai acontecer? Elas vão ficar cada vez piores. Né? E aí aparece, né? Esta senhora com um sorriso no rosto pedindo os 10% dos 600 reais. Né? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Gente, vamos ficar espertos. Vamos avisar as pessoas. Vamos avisar aqui. Este vídeo aqui é uma prestação de serviço. Né? E aí alguém vai perguntar qual o nome da senhora aí que falou dessa pastora. eu nem faço questão de saber. Nem faço questão de saber. Né? Tem certas coisas que eu nem faço questão de saber o nome. Mas é um exemplo aí de como que muitas pessoas estão aproveitando esta crise, esta crise brutal para lucrar em cima. Nós temos que ficar de olho. Os católicos precisam ficar de olho. E denunciar esta tentativa de sabotar a caridade. A caridade que vem sendo cada vez mais atacada. Principalmente nessa época. Principalmente nesse momento. Tá bom? Se precisar conversar comigo Twitter arroba Ribeiro Católico Instagram arroba Observatório Católico Like, gente. Deixa seu like aqui. O like é gratuito. Poxa, deixa seu like aqui. Deixa seu gostei, seu joinha. Né? Me ajude aqui a compartilhar as informações. Passe esse vídeo para um amigo. Pede para ele se inscrever no canal. Nos ajude. Isso aí não custa nada você passar um vídeo para um amigo e pedir para ele se inscrever aqui no canal, gente. É? O nosso alcance infelizmente vem caindo. Nós precisamos continuar aqui. Nós não podemos deixar a peteca cair, gente. Esse canal ele precisa continuar existindo. Precisa continuar. Para mim é um trabalho muito sério. É um trabalho seríssimo. É um compromisso que eu tenho com você. É um compromisso que eu tenho com a Santa Igreja Católica. Eu não vou deixar a peteca cair se depender de mim. Por isso, você puder me ajudar aqui pedindo para os seus amigos se inscreverem? Por favor. Por favor. Eu sei que o momento é complicado. Eu sei que muitas vezes não dá tempo. Eu sei que nós temos muitas preocupações inclusive em nossa sobrevivência. O que nós vamos fazer para conseguir ajudar a nossa família nesse momento difícil. Mas por favor, nos ajude aqui com o seu like. Espero contar com a sua ajuda na divulgação aqui do nosso apostolado. Nosso apostolado. Não é apostolado desse cara. É um apostolado nosso. É uma conquista nossa. Nós estamos chegando a 27 mil inscritos graças a vocês. Vocês que estão nos ajudando aqui. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve.